É importante a gente destacar que o Enem tem pelo menos dois grandes eixos cognitivos. Aquilo que tange a energia, tudo que diz respeito a energia e também a água. No caso da energia é importante destacar a Petrobras, que é uma empresa brasileira, uma das maiores empresas do mundo de combustíveis e os processos que ela faz para separar esses combustíveis no estado gasoso e também no estado líquido. É o caso, por exemplo, do GNV, gás natural veicular, uma mistura de metano mais etano, do GLP, gás liquefeito de petróleo, que é uma mistura de propano mais butano, e também a própria gasolina, que é uma mistura de eneptano e isoctano. É importante destacar também os combustíveis alternativos e renováveis, como é o caso do biodiesel, como é o caso do etanol, um projeto pró-álcool recentemente restabelecido pelo governo brasileiro e que tem importância não só econômica, mas também uma grande importância na redução da taxa de CO2 que é jogada na atmosfera. Energias que são matrizes alternativas energéticas, como a energia eólica, como, por exemplo, a energia hidrelétrica, como a energia nuclear, são também bastante vistas. Nós temos uma usina nuclear em Angra, que tem três reatores que trabalham literalmente produzindo energia a partir de energia nuclear. É considerada uma energia limpa. E a água, tudo o que envolve água. Nós temos um dos países com o maior recurso hidrelétrico do mundo. Os recursos hidro são bastante viáveis aqui, não só para transporte, mas também para a produção de energia elétrica. E atentar principalmente na questão da biologia relacionada à química, na bioquímica, doenças que são relacionadas, por exemplo, à água. Coisas que podem aparecer no Enem, como, por exemplo, mosquito da dengue, relacionado à água estanque, a parte de tratamento da água, principalmente, a cloração da água, a filtração, o processo de decantação, flotação, que caiu bastante nos últimos anos. Enfim, tudo o que se refere à energia e se refere também à água, é importante ser destacado. E basta que você dê uma olhada, às vezes, no site da Petrobras, para ver, por exemplo, os processos como o processo de destilação fracionada e também o processo de cracking, craqueamento da gasolina, o aproveitamento de moléculas maiores para a produção de moléculas menores.